Olá, apresados companheiros, olá queridas companheiras, olá queridos amigos e amigas de todo o Brasil que me acompanham aqui no Facebook, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, em primeiro lugar eu quero saber como é que está chegando aí para vocês a qualidade do áudio, como é que está chegando para vocês a qualidade do vídeo, pedir que vocês possam me informar, a cidade de onde vocês estão acompanhando essa transmissão, se está chegando legal aí vocês me digam, né? Coloque a hashtag Fora Bolsonaro, vamos colocar a hashtag Fora Bolsonaro para a gente demarcar o território, para a gente demarcar o território, hein Alfredo, vamos botar o Fora Bolsonaro, Lucila, vamos botar o Fora Bolsonaro para a gente demarcar o território, né? E você sabe, né, quem acompanha a nossa página sabe como eu gosto de saber a cidade, a cidade que vocês acompanham as nossas transmissões, né? Sempre gosto muito de saber. Hoje é dia 2 de novembro, dia de finados. Todos nós temos, com certeza, temos alguém que a gente já perdeu, né gente? E que a gente lembra com mais, com mais, não diria com mais carinho, né? Mas hoje é um dia que a gente homenageia, né? A nossa lembrança, ela é provocada nessa data, né? Para a gente lembrar das pessoas que a gente perdeu, né? Meu amigo Elton de Seberi, meu grande amigo Elton de Seberi, então quero deixar aqui minha homenagem a todas aquelas pessoas que vocês estão homenageando no dia de hoje. Especialmente aquelas famílias, né? Mais de 600 mil pessoas que perderam a vida por conta do coronavírus, por conta do covid. E a gente pensar que muitas pessoas que perderam a vida poderiam não ter perdido as suas vidas. Júlio Lima, Daniel Diniz, muitas pessoas que perderam as suas vidas poderiam não ter perdido. E isso é o mais assustador. Lembrar que, graças à irresponsabilidade desse governo genocida, muitas vidas que poderiam ter sido salvas não foram. Por conta do negacionismo, pelo desprezo pela vacina pela ciência, pela ignorância. É por isso que a gente diz que o governo Bolsonaro, ele teve uma participação direta. Bolsonaro teve uma participação direta no fato do Brasil ter se tornado este país que, do ponto de vista estatístico, tem números que revelam, né? A irresponsabilidade criminosa desse governo, na condução do tema da pandemia. Então, quero deixar aqui meu abraço a todos os familiares, a todos os amigos. Coloquem a hashtag fora Bolsonaro, coloquem a hashtag fora Bolsonaro e me digam a cidade, a cidade da onde vocês, a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão, o nosso bate-papo, né? É isso aí, Solange Araújo. Muitos poderiam estar aqui conosco, né? O pessoal tá perguntando que som é esse. Quem sabe que som é esse, gente? Vocês estão ouvindo um som no fundo? Um canto? Sabem que som é esse? Quem sabe que som é esse? Me diga, né? Que som é esse? Que eu estou aqui como o fundo, né? Desse nosso bate-papo. Ao vivo. Que eu estou aqui fazendo com vocês, né? Obrigado, Cristina Vaz Cris. Carmem Almeida perdeu parênteses e amigos. Lucila Branco. Ninguém sabe que som é esse, gente. Esse canto. Bom dia, Paulo Saraiva de Bagé, Tito Ferreira de Caçapava do Sul. Terezinha Pereira acertou. É as cigarras. São as cigarras cantando. E as cigarras, Glaucio Oliveira, cantam anunciando que logo, logo está chegando a temporada das chuvas. Dizem aqueles que entendem, eu não entendo, mas dizem aqueles que entendem que esse canto da cigarra é o canto do acasalamento. É o canto do acasalamento, né? E que ele ocorre anunciando a chegada das chuvas. Das chuvas, né? Paulo Henrique, é o canto da senhora. Meus amigos e minhas amigas, que coisa vergonhosa. Que coisa constrangedora. Que coisa lamentável. Que coisa patética. Essa presença do Bolsonaro em Roma. No encontro do G20. É uma sucessão. Eu estou longe do mar, viu? Eu estou longe do mar, José Cupertino. Do mar aqui não tem nada, é vento mesmo. É vento. Grande Flávio de Palmares do Sul. É uma cigarra, é o vento. Que coisa vergonhosa, gente. José Soares é a cigarra. Primeiro, fazendo o Brasil passar vergonha, Leonardo. No encontro do G20. Uma participação patética, uma situação vergonhosa, uma situação ridícula. Depois, enquanto os chefes de Estado foram participar da COP, o Bolsonaro resolveu ficar passeando na Itália. Passeando. Com dinheiro público. Inclusive, o vereador do Rio de Janeiro faz parte da comitiva. E aí, gente, uma sucessão de atos violentos, protagonizados por seguranças do Bolsonaro e policiais, não se sabe se contratados ou não pela equipe do Bolsonaro, que agrediram brutalmente jornalistas, não só jornalistas brasileiros, mas pessoas que foram até os locais onde o Bolsonaro visitou, levar o seu protesto, o seu repúdio à presença desse imbecil. É claro, gente, essa figura hoje é detestada no mundo inteiro. E aonde ele for, aonde ele for, ele vai encontrar pessoas que vão estar protestando pelo Covid, pela questão ambiental, pelo desprezo pela democracia, pela homofobia, pelo racismo, por tudo aquilo que ele representa. Bolsonaro é uma vergonha. Bolsonaro é uma vergonha pro Brasil. Eu, particularmente, fico profundamente constrangido quando assisto a cenas dessa peregrinação ridícula, patética e com dinheiro público, nós pagando desse imbecil na Itália. Realmente, o Brasil não merecia tudo isso. E o povo brasileiro, o povo mais humilde, o povo mais pobre, é o que paga mais caro. Pelo descaso, pelo desprezo. Olha o preço da carne, olha o preço do arroz, do feijão, olha o preço dos combustíveis, olha o valor da tarifa da energia elétrica. O que é isso, minha gente? O povo perdeu a capacidade, capacidade de compra. Além desse exército de desempregados, de subempregados, os trabalhadores e trabalhadoras que estão trabalhando hoje não conseguem chegar ao final do mês porque o preço das coisas explodiu. Essa é a verdade, meus queridos companheiros e companheiras. Esse é o governo da morte. Esse é o governo da perverso. Esse é o governo da vergonha. E nós temos que denunciar todos os dias. Nós temos que fazer as pessoas pensarem para evitar essa manipulação odiosa da grande mídia e também de outros formadores de opinião. Agora quero inventar o Sérgio Moro. Agora quero inventar o Sérgio Moro. Terceira via agora vai ser o Sérgio Moro. Eu quero fazer um desafio. Eu quero ver um debate. Frente a frente, ao vivo, sem a proteção da Rede Globo, sem a proteção da Vera Magalhães e do Roda Viva. Eu quero ver frente a frente Lula, Bolsonaro e Moro. Vivi para ver esse debate. Lula, Bolsonaro e Moro. Eu aposto, eu aposto, que Moro não terá coragem de participar de nenhum debate. Eu aposto que Bolsonaro não terá coragem de participar de nenhum debate. São covardes. Esse Moro nunca na vida participou de um debate, sempre foi protegido pela mídia. As perguntas dos jornalistas eram encomendadas. Nunca foi submetido a um tipo de discussão. Nunca. Agora eu quero ver. Eu quero ver se o Moro vai ter coragem de participar de um debate. Aliás, é uma coisa louca, né, gente? Porque a grande mídia no Brasil entrevista qualquer um que se declara candidato. Mas o candidato que lidera todas as pesquisas não é entrevistado por ninguém. A Globo, a grande mídia, tem interesse em saber a opinião de todo mundo. Menos a do Lula. Menos a do Lula. O candidato que lidera todas as pesquisas, a mídia não tem interesse em falar com ele. Vocês já viram um negócio desses? A mídia brasileira não tem interesse em falar, nem ouvir, nem saber a opinião daquele que lidera todas as pesquisas. Mas tem interesse e tem espaço para ouvir quem tem 1%, quem tem 2%. Desafio aqui Jair Bolsonaro e Sérgio Moro a terem a coragem de participar de um debate com o Lula. Não vão ter coragem porque são covardes. Não vão ter coragem porque são covardes. Acostumados a serem protegidos pela mídia. Falam só para os compadres, falam só para as comadres. Esses dias o Bolsonaro foi num debate e um cara fez uma pergunta sobre a rachadinha. E ele fugiu, correu na hora. Não aguentou. Na Jovem Pan. Não aguentou uma perguntinha sobre a rachadinha. Imagina a hora que chegar para valer. E o Moro, gente? O Moro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um juiz parcial, como um juiz manipulador. O esquema do Moro com o Dallagnol. O esquema do Moro com as multinacionais. Tu tá louco? O Lula vai moer esses caras, gente. O Lula vai moer esses caras. Eu quero saber a cidade. Me diga a cidade aí. A cidade de onde você está me acompanhando. A cidade de onde você está me acompanhando. Grande Osório de Manoel Viana, na barranca do rio Ibicui. Uma das imagens mais lindas da ponte do Ibicui em Manoel Viana. É, meus amigos. Grande Juvan. Juvan Jesus. Gente, é fora Bolsonaro. É fora Bolsonaro e toda essa quadrilha. Tá bom? Então tá bom. Mais uma vez o meu respeito, meus sentimentos, a todos vocês que hoje estão utilizando esse dia para homenagear aqueles que já nos deixaram. Aqueles que já nos deixaram. Leite azedo. É o leite azedo, meu caro Elifa Simas. É o leite azedo. Né? É o leite azedo do Rio Grande do Sul. Falou? Falou e disse. Um abraço. Tamo junto?